Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar? É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Os pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as palavras, elas se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles se tornam seu caráter. E cuidado com seu caráter, ele se torna o seu destino. Nós nos tornamos o que pensamos. Meu pai sempre dizia isso. Irmãos! O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Deus te torna o seu caráter. Coa Christina ara